A CIDADE NO BRASIL 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 Deixe-me! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Senhores Carrascos, podem executar. Atenção! Parem a execução! Trago um decreto Imperial. estou aqui para levar este condenado ordem de boromarachá tirá segundo o rei ayotaiá como a ayotaiá pude fazer isso comigo acredito que deve haver um traidor um rebelde autor de uma conspiração contra a sua alteza mas fique tranquilo alteza já enviei agentes para eliminar quaisquer opositores 1 2 1 1 1 1 1 2 1 Amaldiçoado seja! Será o destino mais terrível! Enquanto isso! Não, mas... É tudo isso. O que é isso? Traga-o, prisioneiro. Por favor, curem esse homem. Por aqui. Rápido. Rápido com isso. Ele está muito mal. Vamos. De pressa, tragam logo as poções. Ele está muito mal. O que aconteceu? O que aconteceu? E a espada é pelo meu pai. Lorde Sirradeco! Não! Lorde, acabeça pelo rebelde. Não! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, não, 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 não. Me deixe em paz, me deixe em paz, me deixe em paz, me deixe em paz, eu mudei de ideia, eu acho que eu não vou mais pular não, sai daí, sai daí, sai daí, me deixe em paz, sai, vai, está bom, pula, vai, vai, pula, vai, pula, vai, 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 vai logo, pode pular, ele não vai pular com você, olha lá, é o careca, até um louco como o men, entende o mundo bem melhor do que uma pessoa sã como você, é que aqui em cima, é melhor que ir lá, não é? Eu estou vivo, mas de que adianta? Me diz, de que adianta? Sua missão, a sua missão é a razão de tanto sofrimento. De que adianta? Que missão eu posso cumprir estando assim? Não posso aceitar continuar vivendo desse jeito. O seu nome, em língua antiga, é luz de vela. Tien, você deve olhar para frente agora, não para trás. É a luz da razão que dissolve as trevas. Agora olhe para baixo. Você já pode enxergar sua própria sombra. Se você tem medo das sombras que o perseguem, precisa ter em sua mente que se há sombras, então, elas só existem porque existe a luz. que se há sombras que se há sombras. Mestre, diga-me, então, o que eu devo fazer agora? Eu lhe direi. Busque a solidão do tempo, Ribeck, para meditar. Os espíritos do Ang Lee trarão em segredo a iluminação. Não, 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 não O que é? Por que você quer lutar? Eu quero ser como meu pai. Seu pai foi um grande guerreiro, mas isso não lhe trouxe a paz nessa existência. Uma arma é a forma tangível de uma força. Quem conseguir o início do corpo e a sua alma, ela, possuirá o maior poder. E o mundo se culpará com a sua força. Você acha que sendo o mestre das armas, poderá trazer alguma paz para o seu povo? Vem cá, pai! Me deixa morrer! Nem os espíritos desafiam o poder dessas mãos. Diem, o seu nome, em língua antiga, é Luz de Vela, símbolo do sacrifício de Luz no Budismo. Luz é a sabedoria que abre o caminho nas trevas da ignorância e revela a verdade da vida. E somente a verdade é capaz de trazer paz ao mundo. E somente a verdade é a verdade. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me empolga. Não precisa. Ai, que legal. Também quero brincar. Cadê? 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 Essa foi boa, não é? Você também não fez feio, não. Onde você vai? Cadê? 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 Crescentos de gracious spring Amém. 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 O escolhido está preparado. Agora deverá cumprir o seu destino de luz. Amém. 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 Olha o trabalho, olha o trabalho! Vamos! Segura! Puxem! Vamos! Trabalho, vocês voltam! Eu odeio que ele mete o meu corpo! Puxem! Puxem! Ele está aqui! Puxem! Eu vim para destruí-lo! Você me destruiu! Puxem! Não há quem possa me destruir! Me compreende? Nem os seus deuses sagrados enfrentam meu poder! E vocês estão presentes ao seu próprio funeral! Puxem! Puxem! Tudo lhe obedece! Desde os homens até o poder dos céus! Não! 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 Pegue! Não! Me solta! Vamos! Não! Não! Fuja de ele! Fuja! Não! Uau! Não! O que é isso? De fato, tenho mais que só sua alma. Não é verdade? Não! 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 Não, não! Amém. Pai! 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 Ah! 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 Não! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aaaaaah! 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 Ah! O que é isso? 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 O que é isso?